Ai, eu fiquei sabendo que aqui ia ensinar vídeo de unha E aí eu vim aqui porque sempre o Mabel foi fazer a unha, né? Só que ela falou que era participar do Vindói aqui, né? Calma, olha! Vim, foi! E eu também quero aproveitar pra ensinar uma arte pra vocês E eu vou mostrar como fazer um pouco Eu peguei aqui, ó, tudo esse esmalte rosa que eu tenho E aí eu vou pegar e escolher uma cor Esmalte, esse aqui é o... Eu não sei ler Esse E eu vou pegar o rosa escuro Esse Eu vou usar esse aqui também Porque eu não sei porque que serve Mas a mamãe passa embaixo do esmalte pra ficar bonito Então eu vou usar também Vou usar um esmalte preto também E também eu vou usar esse Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu já achei meu esmalte Nossa, que uia suja Pera aí, ai, meu Deus Aí eu vou passar esse negócio aqui, ó Aí você pergunta Você não vai fazer a outra mão? Falta, não! Tô toda a mão do céu Eu vou fazer essa Agora eu vou pegar o branco E eu vou passar agora na unha também O branco E eu vou pegar e vou passar tudo de novo E depois que eu vou passar tudo de novo Eu vou pegar isso aqui E eu vou usar isso aqui, ó Pra fazer o desenho depois Olha que bonito Eu passei já o branco Aí eu passei o palito E agora eu vou pegar esse palito de novo E vou fazer assim, ó E aí eu vou rolar Colô, eu vou botar aqui dentro E eu vou limpar aqui Tem que concentrar Depois de muito trabalho E esforço Tudo sozinha Sozinha Eu consegui limpar os potinhos da minha unha Agora tá tudo certo E eu primeiro vou pegar esse esmalte aqui Que é o rosa Carinho Pra gente fazer a cara do potinho E agora eu vou pegar um pouquinho Lidinho de esmalte aqui embaixo Vou passar aqui, ó Vou pegar o outro esmalte Que é o rosa escuro Eu vou pegar uma gotinha dele aqui, ó Vou botar aqui em cima da palma da mão, só E aí com a pontinha aqui do palito de churrasco Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó E eu vou fazer uma olhinha aqui, ó Aqui embaixo eu vou fazer algo assim Agora eu vou pegar o esmalte preto Vou colocar aqui em cima da mão E com a pontinha aqui, ó Do meu palito Eu vou fazer uma bolinha E vou colocar aqui, ó Pique, pique Vou fazer um focinho também, ó Pique, pique Dois, pouquinho Fora o passe E ó Além da montanha Para ficar A vovó gritou Quá, 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 quá Ah, terminei, viu? Ficou aqui com vergonha Tchau Ai, cara de voz Antes de tudo eu quero mostrar uma coisa pra você Pera, calma, calma, calma Olha isso aqui Sim, eu estou voando Fiz um voo de parapente, assim Foi super de boa Super tranquilo Quem me acompanha no Instagram já viu, né? Mas eu tenho que mostrar, né? Porque tem um monte de gente aí que não acompanha o Instagram Se acompanha, ó Escreve Olha essa foto aqui Calma que tem outra Calma que tem outra O que eu quero dizer pra vocês Esse carnaval eu aprontei muito, gente Sim E um dia Na verdade, dois dias Eu fiz um negócio com o barquinho que fazia assim Fiz guerra de cotonete Gigante em cima da água Voei de parapente Desfilei nessa puka aí Com uma verdadeira sombrista Foi uma experiência incrível E se você quer acompanhar esse dia comigo Vou lá no canal da Grupo It Brasil Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo Pra vocês assistirem os dois episódios da websérie Que já saiu e já está lá no canal, viu? E, ó Tá muito divertido a websérie Porque tem outras youtubers também Tá Francine Euc Bruna Gomes Tá Tá Então é isso, né? Eu só tô indicando o conteúdo aí pra vocês assistirem Porque enquanto isso Vocês podem, ó Aprender a fazer a unha de vocês bem decorada rapidinho Na verdade, você nem aprende, né? Porque eu tô dando praticamente sua ideia Porque as unhas de hoje são tão fáceis Não tem nem muito o que ensinar Mas, beleza Aprendeu a fazer unha, terminou ali? Você já pode ir lá no Grupo It Brasil E assistir a série enquanto você pita sua unha, assim, ó Que é a coisa melhor que essa Uma combinação do bom com o melhor ainda Certo, gente? E, ó Se você tem outras ideias de unhas que você acha legal Ou se você achou alguma unha, assim, no Instagram Que você falou assim Gente, isso aqui eu preciso mostrar como fazer isso aqui Me marquem no Instagram Repostem Coloquem meu arrobinha lá Dá uma joia aqui embaixo Porque se for chegar a joia, né? Fica feliz, fica feliz Faz unha mais feliz Unha fica feliz Unha cresce mais rápido É, exatamente isso que acontece E também se inscreve aqui embaixo no canal Eu tô falando rápido demais Eu tô falando rápido demais Eu tô falando com o cacete Não, 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 não Ah! Vamos nessa Em primeiro lugar, pegue o seu acetona Na verdade, não Acetona, não Rebovedor de esmalte Porque acetona faz mal Resseca as unhas Tem muita química E blá, 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 blá Entendeu? E eu tô ali tirando o esmaltezinho Que eu já tava Que era assim O nude Porque eu sou a louca dos nudes, entendeu? De usar esmalte Que nem parece que tá usando esmalte Só pra você Ser que tá usando Pra ele poder descascar E você ficar triste Enfim, é esse aí mesmo E aí, antes de começar Qualquer decoração de unha Eu gosto muito de passar Como se fosse o primer Da Risqué Que é um primer Pra deixar a unha bem lisinha E o esmalte Ele fica bem assentadinho em cima Bem bonitinho E eu tô usando só ele Porque eu vou fazer essa unha aí, ó Só com essa base mesmo por baixo Depois disso eu peguei ali, ó Um esmalte rosinha Mas você pode fazer outras combinações também E fiz um triangulozinho Vocês vão me desculpar por esse foco aqui Tá assim, ó Uma merda Só que assim Eu não gosto de fazer todas as unhas iguais Ah, às vezes eu gosto, né? Mas essa é uma questão de diferente Então eu fiz um triangulozinho Na ponta dos dois dedos do meio E os dois dedos do canto Eu pintei eles inteiro com rosa Como eu vou usar dois tons de rosa diferente Uma unha eu pintei de rosa Outra unha eu pintei de rosa Fiz duas mãos de esmalte E aí agora eu posso voltar Pra aquele triangulo Já que ele já deu uma secada assim E não vai borrar mais E eu vou pegar o tom de rosa escuro E trago na outra diagonal Cobrindo ele Vai formar como se fosse um envelope Se for preciso você pode sim Passar duas camadas E também peguei esse esmalte branco Pra dar um efeito E fiz umas bolinhas ali, ó E pronto, cara É muito fácil as decorações, gente E fica uma gracinha Coisa mais delicada desse mundo E você pode fazer a combinação de cor Que você quiser Fica a dica Ó Eu sou a pessoa da dica, hein? Fica a dica Pra próxima arte eu vou usar várias cores Assim, ó Na verdade você vai escolher a cor que você quer usar Porque a cor que vai embaixo Não importa muito Não importa um pouquinho Mas não importa tanto É, eu pintei cada uma das mesinhas de uma cor Porque eu sou dessas Então eu pintei uma de azulzinho Pintei uma de rosa Pintei uma de laranja Eu gosto de pintar assim, ó Pinto bem mesmo Passo duas camadas de esmalte Depois eu passo palitinho E limpo, enfim E agora eu vou pegar, ó Esse esmalte aí, ó Pretinho E vou fazer como se fosse um efeito de gotas Pingando Você pode fazer marrom também E falar que é um chocolate, por exemplo E eu vou pegar o pincel E virar ele do lado do avesso Ali, ó Daquela parte redondinha Eu vou usar isso como um boleador Porque não Você não precisa comprar um boleador Pra fazer uma arte na sua unha E vou fazer pontinhos aleatórios Não necessariamente aleatórios Você entendeu que tem uma ordem, né? Mas eu faço um pontinho ali mais em cima E um pontinho mais embaixo Com essa pontinha do pincel Ótimo, em cima E um mais embaixo Você pode fazer até três Como eu tô fazendo nesse dedo aí, ó Três pontinhos E aí eu venho com o próprio pincel do esmalte mesmo E venho ligando esses três pontinhos Assim vai dar a impressão que Tá escorrendo alguma coisa preta Nas pontas dos dedos É um efeito bem legal, né? Olha lá Se liga E é importante você fazer isso aí, ó Com calma e delicadeza Mas você tá vendo que não tem segredo nenhum, né? É só você ligar os pontinhos e pronto O efeito tá dado ali Se sujar o cantinho você tira o excesso E aí cabe a você, né? Usar a criatividade E brincar com os desenhos E fazer do jeito mais fácil E que você mais goste E do jeito mais variado possível E eu consigo imaginar um bilhão de artes Com essa unha aí, ó Em vez de fazer tudo preto Fazer um escoído colorido Como se fosse um degradê Ai, já tô pirando, já tô pirando Calma E é claro que você já sabe Falar logo aqui de início Pra vocês não esquecerem Se vocês fizerem alguma das unhas Ou qualquer outro item Que eu faço aqui no canal Me marquem no Instagram É aqui em rosa cuca Que eu sempre tô de olho Nas marcações de vocês E eu posso sim ir lá E curtir a sua foto E comentar Porque eu tô de olho, entendeu? Ok? Próxima unha Eu vou passar aquela minha base também Vai deixar tudo renovado Novinho Vocês tão vendo que eu dou uma borradinha Pra fora com a base? Isso é uma dica bem legal Porque facilita na hora De você limpar Depois se você é dessas que Pinta e depois você passa o palito Pra tirar o borrão A base, ela não deixa O esmalte escuro, por exemplo Manchar a sua unha E ela vai ser com mais facilidade Sua unha vai ficar linda, maravilhosa De eu, você não vai gastar Com salomás, etc, etc Então em primeiro lugar Eu pinto tudo de branco É, branco como a neve E quando todos os meus dedos Estão brancos Eu vou começar a fazer Uma arte bem diferente Então eu pego o esmalte preto E faço uma curvinha ali, ó No canto Levando para o cinto E para baixo Então, ó Arriba Alado Abarro Não sei se você lhe fala Aí eu peguei um pincel desse Que é bem fininho Se você não souber fazer Comenta aqui embaixo Dá muita coisa aqui embaixo desse vídeo Fala pra mim Que eu ensino vocês A fazer esses pincéis De decoração de unha Acho super da hora É super válido E eu faço esses isquinhos no meio E depois eu pego a pontinha Lá de baixo do meu pincel Que é o meu boleador oficial Faço dois olhinhos E aí eu peguei a pontinha De um palitinho de churrasco E fiz os narizinhos E aí você tem caveiras São quase caveiras mexicanas Caveiras super simpáticas Para esse Halloween Que vai ser só em outubro Mas a gente não tem data Para caveiras Porque elas são maravilhosas E olha, gente Ficou muito bonitinho, né? E, ó Fiz em dois segundos, gente Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Pra essa decoração Você também vai ter que estar Com o dedo ali, ó Branco Todo branco Esmalte branco E aí eu peguei, assim, ó Uma tinta Eu preferi usar tinta Que eu acho mais fácil Com esmalte Mas você que sabe Não faz diferença E eu fiz duas bolinhas Uma do lado da outra Ali, ó Vermelhinha E com o pincel fininho Eu fiz um risquinho Levando lá no centro De cima Até encostar Na bolinha E lá de cima Até encostar Na outra bolinha E aí eu fiz uma folhinha Ó Ó Tadã Bom, agora você já tem Uma unha ali, ó De cereja Você já sacou que é uma cereja, né? É uma cereja, gente Pelo amor de Deus Mas eu quero dar uma enfeitada mais, né? Porque essa cereja Eu achei que ficou meio vago O negócio ali Então eu peguei ali A pontinha Do palito de churrasco E comecei a fazer bolinhas Ficou assim Quase natalino, né? É uma decoradora Pra você usar nesse natal Ê A gente tem que planejar As coisas com antecedência, né? Pra chegar na hora E não tem previsto, né? Tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri